E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vou aqui fazer esse bolo. Tô pegando chantilly aqui. Calma aí, tá? Vou fazer esse bolo hoje do Flamengo. Aqui no canal eu tenho feito tanto bolo do Flamengo, do Flamengo ou do Flamengo, que hoje eu resolvi fazer um bolo diferente. Vai ficar bonito. Ah, tem que ficar bonito. E se não ficar bonito, eu tiro e faço tudo de novo, porque eu sou dessas. Quem manda no bolo sou eu, não o bolo manda em mim. Então, eu vou fazer um bolo todo branquinho. Vou fazer um bolo todo branquinho. Vou alisar. Vou passar a espátula. Esse bolo é um bolo de abacaxi, gente. E aí 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 Então galera, essa parte não tem muito o que ficar falando, porque simplesmente é Colocar o chantilly onde a espátula não pega, que significa que tem pouco chantilly E tirar em alguns lugares que você colocou em excesso, certo? Só isso, gente. Vai alisando, alisando A última vez que você passar a espátula, tanto seja essa ou quanto seja a decorativa, é sempre bom você mergulhar ela numa água morninha ou passar na boca do fogo Eu gosto da boca do fogo porque eu acho mais prática, mais rápido, tá? Pra dar uma mornada nela pra ficar um lisinho bem bonitinho Pra vocês ficarem aqui vendo só isso Que todo mundo tá acostumado a ver já Eu vou botar uma musiquinha pra ficar mais alegre o vídeo e ter a sensação que foi bem rápido E realmente, né, gente? Seis minutinhos é bem rápido Então não pula, não acelera E não sai sem deixar seu like Nem se inscrever aqui no canal Pois a sua participação é muito importante Então vamos pra mais uma musiquinha, tá? Tchau Tchau Então, galerinha, aqui eu peguei o corante em gel preto e vermelho Peguei duas xícaras e coloquei uma gotinha de cada corante, beleza? Aí eu pego a tampinha do próprio álcool cereais pra medir Porque se você colocar direto, você coloca muito e vai estragar, certo? Misturei, misturei Pego a minha linda parede ali e testo Testo duas maneiras Batendo ou então puxando as pontinhas dos cabelinhos E dá pra usar das duas maneiras Porém, eu preferi usar batidinhas, tá? Ah, puxando assim com a pontinha do dedo Fica mais delicado Mas eu queria uma coisa que aparecesse mesmo, certo? E é só fazer isso, minha filha Sua obra de arte É isso que eu queria mostrar pra vocês ali, tá? Fazer sua obra de arte Chegou um momento que depois que o bolo tava todo prontinho Eu falei com o maridão, sabe de uma? Eu vou entregar Na verdade, eu não vou falar pra vocês não Eu vou deixar a voz que eu gravei no momento Falando com vocês sobre essa obra de arte Gente, mas ficou muito fofinho, tá? Vamos lá, então Então, galerinha, resolvi deixar o prato assim mesmo Tá vendo? Agora, eu vou esperar secar pra pegar, tá, gente? Quando for entregar, não pode pegar muito no prato É... Eu postei no Instagram uma foto Onde tinha um bolo do Fluminense Que na frente do bolo tinha esse aqui E tinha nome E as pessoas queriam saber como foi feito É feito com o papel A moça do Tôper que faz O que que eu faço? Higienizo, né? E aí, gente Aqui, tá vendo? Eu coloco um pouco do chantilly, tá? Pra poder ficar, sentir, tipo um alto relevo E também não ter muito contato com o bolo Tá? E é isso A gente centraliza E aperta E assim ficou o nosso bolo Calma aí que eu vou acertar aqui mais ainda Então, galera Acabei decidindo Limpar a tábua do bolo Tá? E... Coloquei essas pitangas em cima Na verdade, o bico com M Pra dar mais uma Coisa mais séria Na verdade não é séria, gente Porque eu acho que tava muito contemporâneo E isso aí é gosto É... Enfim, né? Então resolvi Já tá tão lindo o bolo Resolvi, então Limpar a tábua Tô limpando com um paninho Úmido E depois tô vindo com um sequinho Que tira rapidinho, ó Essa parte aqui é a parte com o pano úmido Essa parte aqui Onde eu limpei com o álcool de cereais Tá? Então, meus amores Esse foi o resultado do vídeo Do bolo Sabe essa pontinha que fica atrás? Então, gente É sempre onde a gente encerra com espada Às vezes fica aquela coisa bem sutil Às vezes fica uma coisa que apareça Mas aí você Já tá falando Você joga pra trás do bolo Ela finaliza, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo, da ideia Deixa o seu like Se inscreva no canal Me segue lá no Instagram Beijos!